Ah! Caralho, filha da puta! Não tá querendo fusionar não, mano! Porra, BR, me ajuda, mano! Caralho, filha da puta! Como é que o pai é isso ainda, meu pai? Tomado um burro, rapaz! Calma, filha da puta! Calma que a família aqui agora escutou! Só que você pôr o mal do Naruto! Calma, filho! Calma, caralho! Essa pergunta não vai chegar lá em lugar nenhum! Caralho, você é muito rápido! Caralho! Calma, olha que perca! Ai, Deus! Tem de fast speed! Puta, tem de fast speed! Ah, meu Deus! O que que é isso? O dinheiro tá maluco! Mas eu tô com... Oh, é, caralho! O jogo tem que pegar primeiro, caralho! Olha lá, caralho! Que maluco! Ah, filha da puta! Não deixa em paz, irmão! Que maluco! Que maluco! Qual é isso? Calma, Dicapro! Calma, Dicapro! Calma, Dicapro! Calma, Dicapro! Calma, Dicapro! Sub-Zero vence. Fatal attack. Papal e bag. Ele foi morto, não percê-lo.